E agora, o Perdidos da Noite vai... No programa que eu tenho na Transamérica, a tarde, o que tem de pedido para tocar esse grupo é brincadeira. É realmente o maior sucesso do rock no momento em todo o Brasil. E a exemplo do que estava acontecendo com Brasília, agora é de Porto Alegre, uma das melhores, se não a melhor, banda do momento. Vem aí, Engenheiros do Havaí! Ao vivo! Engenheiros do Havaí, era o que faltava! Depois da faculdade de arquitetura e da casa da Mônica, eles caíram na baixaria. Você é o... Eu sou o Humberto. Humberto, você era centro-havan do Grêmio, depois você estourou o joelho, você caiu na música mesmo, não teve jeito. Quer dizer, eu tentei jogar na seleção de veteranos, mas o Luciano não deu chance, então eu fui para a música. Agora, a verdade, Humberto, a gente está ficando ao mesmo tempo surpreso e contente. Está acabando aquele negócio de só ficar Rio e São Paulo. Vários grupos de Brasília pintando vocês com sucesso nacional. E o rock caúcho, ele é diferente do rock do resto do Brasil, o que ele tem de diferente? Eu acho o seguinte, a informação que a gente recebe é a mesma, mas a velocidade com que a gente consome essa informação é diferente. Quer dizer, todas as cidades são iguais, mas são muito diferentes, né? Quer dizer, Porto Alegre é uma cidade super diferente de Rio e de São Paulo, é bem diferente. E isso se reflete na música que a gente faz. Ao mesmo tempo, a música que vocês fazem está sendo curtida por todo o Brasil, é um negócio meio estranho, né? Claro, eu acho que é super bom para o rock das capitais, que vem o pessoal de longe das capitais, para renovar. Quer dizer, fica muito peso em cima de Rio e São Paulo. É verdade, tem razão, é verdade. Você é o... Marcelo. O Marcelo, que era a ponta esquerda do Inter, foi dispensado, que sacanagem, hein? E, Marcelo, vocês estavam estudando na faculdade de arquitetura, continuam estudando ou nunca estudaram? A gente parou a estudar, temporariamente, eu acho. E como é que surgiu, você conhecia a fera de onde, Humberto? Na gente, eu conhecia da faculdade de arquitetura mesmo. E daí, da bateria, quem é? Ele é o Carlos. O Carlos você conhecia da onde? Também da faculdade? Ele ia muito lá, não? Conheci, o Carlos, gosto de falar, ele está chegando... O Carlos, você que conhecia essas feras, vocês resolveram levar a sério há quanto tempo? É, fazem dois anos que a gente está tocando, tipo, viajando e tal, né? Há dois anos atrás, a gente estudava na faculdade, se conheceu e resolveu tocar junto e tal. Tiveram muita dificuldade para atingir os meios de comunicação de São Paulo, Rio ou não? Olha, é difícil de falar isso, porque a gente tem uma coisa meio excepcional na jogada, que é uma música rolando numa novela e tal. Isso subverte muito a coisa toda, quer dizer, de repente, essa música já é conhecida por muitas pessoas e tal, mas o resto disso que não é conhecido, quer dizer, o que a gente está a fim de fazer é tocar ao vivo para as pessoas e mostrar... Tocando ao vivo dá para mostrar realmente quem é quem, mostra muito mais qualidade, dá para sentir o que vocês podem fazer no show e não fica só uma música marcando, porque o negócio, você grava 10, 12 músicas no LP, só toca uma, né? É, exatamente, é o que a gente pretende fazer, mostrar para as pessoas o disco inteiro, a música inteira de gêneros do Havaí. Agora, Carlos, os temas de Rock, de Slaze no Sul, são os mesmos temas do resto do Brasil ou tem algum tipo de coisa diferente? Eu acho que é como o Beto falou, a realidade é a mesma, todas as pessoas estão vendo ela. Acontece que cada pessoa enxerga diferente. Eu acho que o Porto Alegre tem um filtro diferente na câmera. Isso muda um pouco a imagem, né? Portanto, vamos conhecer o filtro novo do Carlos, do Humberto e do Marcelo. Engenheiros do Havaí ao vivo, todo mundo dançando aí na sua casa. Aí, tire a mesa de centro para não arrebentar no tornozelo, saia dançando, agite a cabeça do síndico do seu prédio. Façam aqui o que vocês gostariam de fazer na TV Globo. Tá meio exagera, né? Olha aí, vamos lá! Olha aí, vamos lá! Você se esconde, eu sigo a tua pista. Eu fico sozinho, mas eu fico em paz. Eu volto pra casa e eu quero ouvir você dizendo, oh! 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 O nosso amor é medieval, é como uma pedra em filhos de cacetral. Ontem à noite, eu tive um sonho exático, mas não vira aí, trazendo o saco clássico. O nosso amor é uma pobre, é como uma pedra em filhos de cacetral. O nosso amor é uma pobrinha, eu escrevo seu nome, uma sopa de lepinhas, é um vídeo sonhando. Você é astronauta, eu olho na rua, eu sei o que você faz, 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 faz. É que o nosso amor é posto aberto e eu não quero que você se aqueça nesse inverno. Eu tenho usado a aéreo, trovas minhas, com meu ataque, fim de noite, fim do meu lugar. Foda do pai, aqui! Não tem que ser assim, não! Não tem que ser assim, não! Chofa de legrinha, ao vivo! Humberto Marcelo Carlos, engenheiros do Havaí. É o rock de Porto Alegre! Humberto Marcelo Carlos, engenheiros do Havaí. É que o nosso amor é nóis fascista, eu tento um X, você me conquista, eu fico sozinho, mas eu fico em paz, eu volto pra casa e você não tá atrás. Fico sozinho! Fico estranho! Fico sozinho! Ninguém me estranha! Fico sozinho! Fico estranho! Amém. 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 Engenheiros da Bahia. São os engenheiros mais bem pagos da carreira aqui. Roberto, quem são os hitos de vocês pelo de rock? O que vocês curtiam antes de... Até agora vocês estão no pique dos que estão aí. Antes vocês eram os fãs. Como é que é? Eu sempre gostei muito do Bob Marley, né? Desse pessoal nacional, quer dizer, essa primeira geração no rock agora que cantou. Eu gosto muito do Ira. Eu comprei o disco, o primeiro disco da Legião Urbana, semana passada, cheio de braes. Olha aí, meu irmão. E vocês já estão ganhando dinheiro ou só elogio, por enquanto? A gente está gastando um monte de dinheiro. O custo está caro, né? Isso aqui, por exemplo, tudo vem daqui do Braz, né? Tudo importado, né, meu irmão? Não tem similar aqui, não? Não, similar não, quer dizer. Tem coisa muito mal aqui. Tem liberação para importar isso, não? Eu acho que não, quer dizer, o cara que traz para mim traz... Ah, ele traz para todo mundo, mas é verdade. Cuidado que às vezes o Romeu Tuma vem e toma. Não pode ir no ar, né, cara? Não pode ir no ar, não. A gente edita, você compra com o nosso, é verdade. A gente edita tudo aqui. Ô, Carlos, é o seguinte. Dá para ficar aí, meu filho. Eu vou aqui, meu filho. Aqui é um programa realmente... Por que que todo o conjunto baterista fica atrás? É um negócio que todo mundo quer saber. É, melhor ficar atrás e ficar na frente, né? É verdade. Opa, é verdade. Você gosta de carne sangrando? No bom sentido. Porque alguns gostam de carne. Não, eu não gosto muito de carne. Churrasco com vocês, como é que é? De soja? Agora também falta, né? Aquele tempo todo andou faltando por causa desse negócio todo do ágio aí e tal. Vocês estão radicados no Rio, São Paulo? Ou vocês estão ficando em Porto Alegre e viajam todo fim de semana? Não, a gente continua morando em Porto Alegre. Só que a gente está viajando bastante, né? Que a gente está mais ou menos nessa coisa do eixo que vai a Rio, vai a São Paulo e tal. Mas a gente continua e quer continuar morando em Porto Alegre. Vocês estão no pique de fazer esse show todo quinta, sexta, sábado, domingo sem parar? É, mais ou menos isso, né, cara? Todo fim de semana a gente está tocando. A gente já está tocando há bastante tempo lá pelo interior, faz mais ou menos um ano e meio que a gente está viajando pelo interior do Rio Grande do Sul e tal. E agora a gente começou a sair pra fora e tal, pra tocar aqui em São Paulo, pra tocar no Rio, né? Maravilha. Olha aí, Engenheiros do Havaí ao vivo, o Rock do Sul, aqui no Perfilos da Noite. Vamos lá, Alberto, Marcelo, pão na marca.